Música Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje, gente, eu vim fazer um vídeo de resenha, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem, tá? Eu vim falar um pouquinho dessa base aqui da Max Love, que eu estou apaixonada, gente. Eu estou com um batom, um rímel e um pouquinho de blush e somente a base, gente. Eu não passei pó nem nada e ela tá super sequinha. Então se você quer conferir o que eu achei dessa base, se eu aprovei, se eu não aprovei, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo. Aqui ela vem da bisnaguinha, tá, gente? Ela tá com esse negócio aqui. Na verdade, eu coloquei um adesivo, tá, gente? Sabe aquele adesivo que vem desodorante? Sim, eu coloquei aqui. Vou explicar porquê, gente. Porque eu achei, gente, que fosse uma base de bisnaga normal, que você tirava a tampa e tudo mais. E eu tirei a tampa, aí, tipo, eu vi que quando você tira a tampa, ela tava assim, tá vendo? E eu encafei, achei que tava meio quebrado, mas ranquei. E na verdade não, gente, na verdade. Ela vem com uma cravinha, tá, que você levanta, ela abre e a base sai por aqui, ó, nesse buraquinho aqui. E depois você abaixa e ela trava de novo. Por isso que eu coloquei esse adesivo pra ela não vazar, tá, gente? Mas isso aqui é jumenta. Eu não sabia, gente, nunca tinha usado essa base, não sabia que tinha esse sistema. Mas eu achei muito legal, você não precisa... Você nem se suja, na verdade, né? Você levanta, aplica. Sabe aquelas bases que você vai fechar? Ai, gente, dá trabalho. Então, eu achei essa ideia super criativa, então eu gostei bastante. Bom, gente, então ela tem 40ml, ó, como vocês podem ver. Ela é assim. Bom, ignorem, gente, qual que é barulho que tá bom, porque minhas sobrinhas estão assistindo DVD na sala e aqui, tipo, parece que a parede é de isopor. Ignorem. E ignorem também meu cabelo, que tá hoje natural. Pausa, né, pra... Mas enfim, vamos lá. Base líquida, efeito mate HD, ela tem vitamina E, hidratante, cremosa e não oleosa. É a cor que ficou super, super, super parecida com a minha pele. É a minha cor certinha, é a Beige Médio, a cor 10, tá, gente? Vem escrito aqui embaixo, ó, na etiquetinha. E, gente, pasmem, pasmem, pasmem. Eu vi na Beige Farma essa base por R$12,90. E eu parei aqui na minha cidade R$7,90 nessa base aqui que eu estou amando, gente. E vamos lá pra resenha, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar... Eu vou passar em todo o meu rosto pra vocês verem, tá? E vamos ver se a base cobre, se não cobre e tudo mais. Vou pegar esse pincel aqui, cabuque. E vou colocá-la aqui, ó. Ela é bem cremosinha, ó. Vocês podem ver? Ela é cremosa. Ela não é totalmente líquida. E o que eu mais amei nessa base, gente, é que ela fica super sequinha na pele. Realmente é efeito mate. E ela tem uma cobertura muito boa. Então, vamos lá. Eu vou passar... Vamos lá. Vou passar desse lado aqui primeiro, gente. A pessoa tá confusa. Pra vocês notarem a diferença, depois eu termino o rosto, tá? Então, eu vou passar aqui, ó. Se você quiser uma cobertura mais leve, é claro que você coloca menos base e tudo mais. E se você quiser uma cobertura mais... Mais pesadas, coloca mais base. Gente, eu achei que a cobertura dela é excelente. Ela fica super sequinha. Ela seca rápido também na pele. Então, gente, eu amei, gente. Sério, tô apaixonada por essa base. Pelo preço, custo-benefício, muito boa. Ela fica exatamente da cor da minha pele, tá, gente? E eu achei que cobriu bem as olheiras, ó. Cobriu bem aqui as olheiras. Aqui eu tenho algumas sardinhas, algumas manchas. Não sei se vai conseguir pegar a câmera. Mas sim, gente. Ai, tô apaixonada por essa base. Nossa. Eu fico monstruosa, assim, bem de frente. Eu achei. Eu fiz vários testes, tá? Faz tempo que eu tô testando. Ela é uma base sequinha, que seca rápido. Ela seca rápido e ela realmente fica sequinha, tá, gente? Com água ela não sai, tá? Já fiz o teste, já pinguei água. Inclusive, eu vou fazer isso com vocês. Vou pingar água aqui pra vocês verem se ela escorre ou não. Vou só esperar secar um pouquinho e já faço isso com vocês, tá bom? Vou fazer o teste do celular e do papel pra vocês verem também, tá bom, gente? Então, vamos lá. A base é bem sequinha, ela cobre bem, seca rápido. Eu testei ela, fiquei mais ou menos... Eu passei umas 3 horas da tarde, 8 horas da noite e eu ainda tava com a base intacta, super sequinha. Não deixou minha pele oleosa. Mas é claro, gente, como eu falo em todas as resenhas de base, de coisas pra pele. Depende muito da sua pele, tá, gente? Não é porque funcionou pra mim, pode funcionar pra você. Ou vice-versa. Depende muito da sua pele, tá? Agora vamos pros testes. Esses aqui, ó, de papel higiênico mesmo, tá? Só pra fazer o teste com vocês. E, ó, a gente vai ver se ela transfere, tá? Ela já secou, tá, gente? Ó, tô passando assim. Gente, ela é realmente sequinha. Olha só. Não transferiu. Na verdade, transferiu bem pouco, assim. Só o excesso, sabe, gente? Não sei se vai conseguir ver aí. Mas é bem pouco, ó. Sujou bem pouco papel, gente. Então, super aproveito o celular. Que eu sempre faço todas as resenhas de base e tudo mais, ó. Gente, ela transfere, mas não muito. Na verdade, ela só fica, tipo, a oleosidade da pele mesmo. Não da base, sabe? Não sei se vocês vão conseguir ver. Ó. Mas não fica aquela meleca quando você tira o celular. Tá vendo? Pouca coisa, quase nada. Então, eu achei super sequinho. Eu achei, gente, que você passa ela e não fica aquela pele totalmente seca, repuxando. Fica uma pele confortável até, sabe? Nem parece que você tá de base e, ao mesmo tempo, tá sequinha, tá segura. Então, eu amei de verdade, gente. Vocês sabem que quando eu amo uma coisa, eu fico falando o resto do ano. Tá, tá, gente? Peguei um copinho aqui, ó. E eu vou dar uma pingadinha aqui pra vocês verem se escorre, se não escorre. Olha só, gente. Tá vendo? A água aqui, ó, tá escorrendo. E a base tá intacta, gente. A base não saiu, não ficou aquela marca de base escorrendo, ó. Se eu passar a mão, ó. A base vai continuar aqui e não saiu na minha mão. Tá vendo, gente? Isso que eu mais me impressionou. Então, eu gostei muito da qualidade dessa base aqui, da Max Love. Eu amei, gente. De verdade. Com ela, você não precisa nem passar pó se você não quiser. Então, ela dá um efeito super mate no rosto. Ela tem uma cobertura boa, assim, média... Tá ali no médio. Não é uma cobertura alta, mas se você quiser uma cobertura alta, você pode construir camadas e tudo mais. Então, eu amei, gente. Tá super aprovado, gente. Então, é essa daqui, tá? Se vocês quiserem comprar e não achar na cidade de vocês, eu vi no site da Netfarm. Então, agora eu vou terminar o rosto e volto pra finalizar o vídeo com vocês. Amores, então, foi isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Tentei mostrar o possível, fazer teste pra vocês ao vivo aqui, pra vocês entenderem, tá bom? É claro, como eu falei, gente, depende de cada pele. Pode ser que a sua pele dá super bem. Pode ser que não dá super bem, como deu na minha, tá? Mas isso é questão de teste. Então, eu comprei mais essa base aqui pra testar. E ela me surpreendeu pelo valor, pela qualidade e eu tô amando, tá? Eu nunca tinha usado nada da Max Love a primeira vez e me surpreendeu a marca, tá, gente? Na verdade, eu tenho um batom da Max Love, não é só. Então, é isso, gente. Se vocês gostaram da resenha, me deixem aqui nos comentários. Se vocês já usaram essa base, me digam aqui também nos comentários, porque é nova pra mim, eu nunca tinha visto. E me digam se você gostou, se você não gostou, tá bom? Vamos trocar a experiência. Eu vou ficar super feliz em saber, tá bom, amores? Então, é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece do meu joinha, tá bom? Se inscreve aqui no canal, se você tá passando por acaso, porque tá vindo várias novidades por aí. Opa! Tá vindo várias novidades por aí. Eu quero saber de vocês que tipo de vídeo vocês querem que eu grave. Deixa aqui nos comentários também. E, gente, eu tenho um recadinho. Faltam só 5 pessoinhas pra curtirem a fanpage, pra gente completar 800 likes na página, tá bom, gente? Quero muito chegar a mil likes esse ano na fanpage. E se você puder me ajudar a curtir lá, o link da fanpage tá aqui no bloco de informações, tá bom? Fotos da base, tudo certinho, do antes e depois da base, vou deixar lá no blog. Pode ser que não vá no mesmo dia que o vídeo, tá, gente? Vai um pouquinho depois, mas aguardem, passem no blog todo dia pra vocês conferirem as novidades. Beleza? Então é isso, gente. Me sigam em todas as redes sociais que sempre fica passando aqui na tela. Beleza? É isso, meus amores. Fiquem com Deus, Deus abençoe, super beijo e até o próximo vídeo.